A segunda questão é como eles utilizam, e para mim isso é um elemento central também da nossa construção, como é central o uso das tecnologias e das ferramentas de rede para a construção disso. Para mim, o nosso campo político não entendeu que o tema das fake news e das redes de ódio não é superficial, ele é estruturante. Eles construíram esse caminho a partir da consagração de uma realidade paralela. É como se existissem dois ágoras, dois espaços públicos. Eles construíram um espaço público paralelo em que eles colocaram 30% da população. E esses 30% da população agem motivados com alguma razoabilidade. Porque vejam, se eu fosse uma mulher que quer ensinar crianças de 4 anos a transar, eu deveria não ser votada nunca mais. Então eles de fato construíram monstros. Crianças de 4 anos não transam, elas são violentadas sexualmente, nós somos os que denunciamos isso a vida inteira. Eles nunca fizeram nada contra a pedofilia, contra a exploração sexual de meninas. Sempre foram cúmplices muitos deles ou faziam parte dos esquemas. Mas eles criaram monstros. Então são os monstros. É o monstro Manuela. É um monstro cheio de aspectos. Mas são traços que eles foram construindo. É um teatro do absurdo que a gente acha graça. Eu me lembro quando isso surgiu lá atrás, eu e o Jean estávamos na Câmara. Surgiu a ideia de revogação da Bíblia. Que o Jean era autor de uma ideia de revogação da Bíblia. E a gente brincava, eu e o Jean, bom, a gente podia propor a revogação da lei da gravidade, que nos causa mais danos. Né? Falei, olha, Jean, tá, né? Estou fazendo 30. A lei da gravidade tem um impacto severo. Vamos revogar também? Era uma piada. Então nos causava isso, porque era evidente que um deputado não pode revogar a Bíblia. Mas quanto tempo um trabalhador desempregado tem da sua vida para saber que um deputado não pode propor a revogação da Bíblia, gente? E eles construíram. E eles construíram isso de uma maneira que a gente ignora. Porque eles trabalham com dados minerados. Eles leram Gramsci e Lenin. E a gente, uma parte não leu, e a outra parte leu, mas não trabalha com dados. Então o que eles fazem? Eles têm... Imaginem, a gente acha que eles estão trabalhando com a informação, Manuela Dávila, uma filha, um enteado, casado. Eles trabalham... Com quanto tempo eu fiquei parada na praça com a Pilar? E que eu fiquei parada no banco e não no café? Por causa do Google Maps? É a partir disso que eles geram as fake news. Por que vocês... Alguém aqui recebeu a fake news da mamadeira de piroca? Não, né, gente? Por quê? Porque isso não tem efeito nos dados que vocês representam. Então são dois espaços públicos. É uma ruptura do espaço comum. É uma loucura falar sobre isso. Às vezes eu falo sobre isso, as pessoas ficam com uma cara de dizer que essa guria está louca, acho que ela tomou mesmo as drogas que eles dizem que ela tomou. Mas imaginem que a gente está lidando com isso. São pessoas que convivem com uma realidade construída de forma... E essas pessoas têm culpa sobre isso? Aí a nossa turma... E é disso que eu quero falar, porque eu não vim falar sobre fake news aqui só. Eu acho que tem um erro nosso grotesco, que é tratar todos os que acreditam como nossos inimigos, como blocos. Eles nos tratam como bloco, eles, os dirigentes, e não o povo. Sempre separem o povo dos dirigentes, tá? O povo não tem culpa. De tudo. De tudo. De tudo isso, né? Esse povo eu digo a base deles. Eles nos tratam como bloco porque eles são fascistas. A Anna Haran já falava sobre isso. É a desumanização, é o inimigo comum. Eles só conseguem criar violência comigo, com a minha filha no colo, porque eu não sou uma mulher com uma criança. Eu sou uma comunista. E ela não é uma criança, ela é uma filha de uma comunista. Assim como eles faziam com os filhos da ditadura argentina. Nenhum ser humano consegue pegar uma criança, matar uma mulher de 17 anos, como mataram mães de amigos meus argentinos, e dar o filho para o militar criar, por achar que vai tirar a ideologia da criança recém-nascida da cabeça, se esse ser humano continua vendo a humanidade no outro. Tiram a humanidade. Fazem assim, sacam a humanidade. Viram o quê? É um comunista, é um inimigo. Essa é a estratégia do fascismo. É isso que os identifica mais profundamente com o fascismo. É o método deles nos desconstruírem enquanto humanos e nos emblocarem enquanto uma coisa comum. Eles fazem isso, então eles precisam nos emblocar, precisam nos tratar enquanto inimigo. E nós não podemos reagir da mesma. Nós não somos eles. Uma das vitórias deles... Isso não é romantismo meu. Eles já conseguiram destruir uma parte do meu romantismo. Não é romantismo. Uma da vitória deles seria que nós nos tornássemos iguais a eles no método de imaginar os nossos adversários. Eles não são um bloco. Eles não são os evangélicos. Não são. Eles têm os líderes, os vendilhões do templo, e eles têm um povo desempregado que cresce a miséria, que é o mesmo povo que eu, como marxista, acredito que desde o início da obra ideológica que eu defendo, nós disputamos a chamada consciência de classe. Nós não acreditamos nisso? Vou dar um exemplo para vocês, depois vocês me digam se vocês sabem quem é a pessoa que eu estou falando. Ditadura militar, Brasil. Vou dar o país para facilitar. Já tinha tido a guerrilha da Araguaia. Guerrilha da Araguaia foi trash, tá, gente? Já tinha tido a chacina da Lapa. Já tinha tido um monte de mortos e desaparecidos. E começava a ter um movimento grande de trabalhadores e trabalhadoras. Mas tinha um cara que queria jogar futebol. Gostava muito de jogar futebol. Gosta muito de futebol, não torce para o time certo. E esse cara ia no sindicato por causa do futebol. Década de 70, ditadura. Essa era a conjuntura do Brasil e da América Latina. Vocês imaginem se esse cara chegasse no sindicato e dissessem assim para ele? Ô, meu amigo, sabe quantos morreram na Araguaia? Tu quer jogar futebol? Vou dizer o time que ele torce para facilitar. Torcer para o Corinthians? Pô, é isso que tu quer? Tu tá morrendo. Tão perseguindo. Esse cara é o Lula. Esse cara é o Lula. Ele não era um brasileiro qualquer. Ele já tinha passado fome. Ele já tinha visto tudo o que a mãe fez. Ele já tinha enterrado a mulher. Ele já tinha visto a mulher enterrar o marido. E ele ainda ia no sindicato para saber do Corinthians. E ele virou o Lula. Eu não quero que esses 30% virem todos Lula. Mas se um momento, dizem que foi a prisão do irmão, o gatilho, como a palavra da moda que nós usamos hoje, que despertou a consciência e que fez com que ele, com 30 anos, imaginem com 18, e que a gente pode ainda despertar de consciência alguém, com 30 anos, despertasse a consciência e se tornasse o maior líder popular do mundo vivo hoje. É o que ele é. Imagina como nós vamos desistir de uma pessoa que acredita em mentiras que são contadas e direcionadas para ela por uma máquina de um sistema mundial em crise, que está caindo de morto e que precisa buscar soluções para sobreviver. Gente, o mundo vive a sua maior crise. As últimas grandes crises da economia. As saídas foram as guerras. O nazifascismo, o Bolsonaro não é a única saída horrorosa que o mundo encontra para a crise. O Brasil não é o único país. Não caiamos no papo da direita brasileira. O Bolsonaro é uma das saídas mais esdrúxulas, mais caricatas para a crise de um país. É evidente que é. É difícil imaginar que um outro presidente fale de cocô. É difícil, não é, gente? Ele podia parar de falar, porque cada vez que ele fala... Ele podia usar a própria técnica, não é? Aí, imagina, só fala uma vez por dia, dia sim, dia não. Mas, enfim. Mas a gente precisa entender onde o Brasil está. O Brasil não está flutuando. Não é aquele doce uruguaio que chama espumas flotantes, que fica lá uma espuminha no meio de um monte de creminho. O Brasil não é isso. Essa crise é do mundo. Esse sistema está colapsado. Tem um barco com 120 pessoas aqui, a maioria é criança em nenhum país. Deixa o barco parar, gente. As crianças são iguais aos filhos de vocês. Os nossos filhos só são mágicos para a gente. Cada mulher que está lá dentro, o filho é igual ao que a tua filha é para ti. Eu fico desesperada. Fico imaginando... Alguém acha que uma mãe sai com a sua Laura para atravessar um oceano se não está desesperada? Mas eu não vou no supermercado com a minha filha com medo que ela apanhe desses loucos. Imagina atravessar um oceano? É disso que se trata? É dessa crise que a gente está falando? É nesse rolo que o Brasil está inserido? É nesse rolo que a prisão do Lula está inserida? São alternativas para essa crise desse mundo? É por isso que o bicho é tão feio? Porque não é um problema só nosso. Então, é preciso que a gente saiba que essas pessoas acreditam em mentiras que são construídas, num certo sentido, por um sistema de mineração de dados que é global. Porque foi casual, não é, gente? É Brexit, Brasil... Tudo coincidência, sim. Negócio casual. Trump, não é? Foi uma interferência... Então, é preciso que a gente compreenda e como isso é determinante na construção do fascismo brasileiro, na construção desse pensamento da extrema-direita. Porque, se a gente não consegue compreender isso, a gente segue tratando isso como um elemento menor. Mas o que justifica essa violência... Eu nunca sofri violência na rua por nada real. Nunca. A pessoa podia um dia me agredir por um voto meu, podia lá um dia na rua me dizer que fez um projeto. Podia? Nunca. Uma vez, o mais perto que chegou de uma coisa real era um projeto que não era meu, que eu só era contra. Tinha um projeto que proibia as religiões afro de terem o seu culto, e eu era a defensora da manutenção dos cultos afro. Mas aí eles inventaram que eu era autora de um projeto que podia matar gato. Eu até agora não entendi quem mata gato. Vocês entendem? Aí, claro, as pessoas... Mas, assim, nunca... Sempre foi o ódio movimentado a partir da mentira. Então, primeiro, o nível de autoritarismo. Segundo, como isso é estruturado, como é global, como é profunda a crise. Isso eu falo também para nos acalmar, sabe? É horrível. Mas isso também faz com que o Bolsonaro tenha um tamanho no mundo. porque, às vezes, a gente trata... Eles falam que a crise é do PT e, às vezes, a gente parece que o Bolsonaro é o único problema do mundo. Ele, claro, a gente é brasileiro, gosta muito do Brasil, os portugueses que estão aqui. Então, claro, ele é o nosso maior problema. Mas, se a gente fixa que ele é o problema, só ele é o problema, a gente não consegue entender que a solução é a construção de uma alternativa que passe pelo enfrentamento dessa crise que não é só brasileira. Porque, senão, fica difícil mesmo. Parece que... O que aconteceu com o Brasil, que está ali esse homem agora? Não. É um sistema que parece estar apontando como a sua saída a administração, o chamado necrocapitalismo, a administração de quem vai viver e quem vai morrer. Quando a gente pensa isso, parece que faz sentido. Os imigrantes no barco, o pacote do Moro, as medidas que justificam a Altamira, as políticas que justificam o fim dos direitos humanos pactuados depois da Segunda Guerra Mundial.